Canta uma inédita do meu CD, intitulada Acorda Brasil Ela retrata um pouquinho da desigualdade social do nosso país Acorda Brasil, Chiquinho dos Santos, CD, Sentimento e Voz Acessem lá, www.chiquinhondossantos.com, tá tudo lá O homem vem perdendo o seu amanhã Precisa aprender a começar de novo Feliz de quem conserva a medição E sabe entender que a paz A paz sustenta o povo A lição tá aí O Oriente Médio já não é tão lá É aqui Basta enxergar Nossas crianças pelas ruas E me ando Sem poder sorrir Vamos acordar, meu país Acorda, meu país A gente não quer mais Brincar de ser feliz Queremos sim um novo ego de amor Sem guerras e sem dor Estamos por um triz Acorda, meu país Acorda, meu país Acorda, meu país A gente não quer mais Brincar de ser feliz Queremos sim um novo ego de amor Sem guerras e sem dor Acorda, meu Brasil Acorda, Brasil Tá na hora, hein Coisa linda Uma de cada Uma de cada Pra gente poder marcar essa saideira De forma muito, muito interessante Alexandre, quer fazer alguma coisa aí Juntos, dividir? O que você acha? Vamos fazer uma de resumo Você falou que é Alexandre É, meu nome é Alexandre 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 Aqui vai descobrir Ah, tá certo Vamos cantar uma nossa Num São Prazer E uma nossa Num Lança da Lua Vamos lá Quem é primeiro? Num São Prazer Vou cantar uma música aqui Explicar a todos vocês Pra que o pessoal Tem visto o DVD E a hora que canta essa música O Renato Marinho Chora compulsivamente Eu não vi ainda, tá amigo? Vou deixar aqui Alguns pra sortear aqui Na exclusiva Tá certo, tá certo É, tá fazendo aniversário Que aí Fazer aniversário 15 anos Vamos dançar uma valsa Tô louco É aniversário É só o vídeo É só A música Nem pensarem a te perder O Renato chora muito na música Porque É uma música minha Do André Lemos E a primeira música do Renato A primeira que ele fez É a primeira a ser gravada Então a emoção dele foi Muito grande O pessoal sempre pergunta Por que ele tá chorando tanto Então é por isso Que a primeira música dele É ser gravada Tá no DVD do São Prazer Fica comigo amor Eu quero só você Dessa vez vai ser diferente Eu não vou mais te magoar Esquece o que passou Vamos nos entregar Dá uma chance, entende O amor da gente vai rolar Eu já paguei o preço E já chorei demais Sabe que eu tô sofrendo Tanto sem você Amor Ah meu amor Não vê que eu te amo Acende eu te chamo Vai logo me beijar Vai logo me beijar Vai logo me beijar Vai logo me beijar Não vê nos meus olhos A sinceridade do meu sentimento Não vê que eu te amo Acende eu te chamo Vai logo me beijar Uou, 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 uou Não vivo sem ter que você Nem pensar em te perder Amor Lance da Lua Você pode cantar Lance da Lua Baladeira Vamos Vamos lá Só se for Vamos lá Essa canção tá no nosso CD Lancedalua.com.br Galera pode acessar também A gente esteve aqui Semana Retrasada Semana Retrasada Lancedalua.com.br Vai ter uma promoção bem legal Uma coisa exclusiva aí A gente já tá bolando E baladeira Alexandre Virem as Pé cantar comigo Essa música no disco Olha que moral pra ti Alexandre Vamos lá Eu treco o dentinho Essa frente fez pra As meninas Eu sempre amarei Eu tô amado Apaixonado Ficurado Me amarrei nessa mulher Ela é maneira Altamente brasileira Ela é mina de fé Eu demorei Mas encontrei a verdadeira Dona do meu coração E lá no bairro Onde eu moro No pagode Ela é a atração Ela bate na palma da mão Ela samba Encanto e frão Ela bate na palma da mão Ela samba e canta o refrão Essa menina é baladeira Do sertanejo ao pancadão Dança bem lindinho No meio do samba Ela é sensação Essa menina é baladeira Faz levantar a multidão Ela corre comigo Ainda torce pro time do meu coração No meio do fibrí Ai 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 Meu bem eu quero Para sempre o seu amor Ai 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 Can tu me vê longe do seu calor Ai 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 ai... Fissurado, minha marreira é essa mulher Ela é maneira altamente brasileira, ela é mina de fé Eu demorei, mas encontrei a verdadeira dona do meu coração E lá no bairro onde eu moro, no pagode, ela é atração Ela bate na palma da mão, ela samba e canta o refrão Ela bate na palma da mão, ela samba e canta o refrão Essa menina baladeira, você daneja o pancadão Dança bem no dia, no meio do samba, ela é sensação Essa menina baladeira, é da torcida do timão Ela foia comigo e dá tosse pro time do meu coração Ai, 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 meu bem eu quero pra sempre o seu amor Ai, 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 eu não sei viver longe do teu calor Ai, 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 meu bem eu quero pra sempre o seu amor Ai, 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 eu não sei viver longe do teu calor Eu tô amando apaixonado, fiz o lado mesmo aqui nessa mulher Lance na lua, tô criminosa não Vamos parabenizar a Mayara que a Gona sabe pra que time torcer Que até um pouco tempo atrás ela não sabia Continuou com o São Paulo Olha só que desastre Ela tá até com a camisa do São Paulo hoje aí Carlos Caetano Bom, então, até por esse momento aqui Por esses compositores maravilhosos Essas pessoas que tão aí tão loucas pra enfiar uma porrada na gente pra entrar aqui Mas pra abençoar todos nós, abençoar meus amigos, abençoar vocês Vou cantar uma música aqui no novo CD O nome da música é Nossa Senhora, vou fazer em capela Nossa, é coisa linda Nossa Senhora passou por aqui Me deixou um pouquinho de paz Um punhado de axé No escuro a luz Nossa Senhora passou por aqui Encheu o meu peito de amor E mandou eu cantar pra encantar vocês Nem Jesus agradou a todo mundo E eu Não tenho pretensão De agradar Estou aqui de corpo, alma e coração Aberto Eu só quero o meu samba cantar Minha Nossa Senhora da Luz Minha Nossa Senhora da Paz Minha Nossa Senhora da Fé Não me deixe a pé Eu te amo demais Minha Nossa Senhora de Deus Minha Nossa Senhora do Samba Minha Nossa Senhora dos Nós Nunca deixe calar nossa voz Nossa Senhora passou por aqui Bonito demais Valeu Muito legal, muito bom Pode estar na canção É, sem dúvida Gente, tá prometido? Até uma próxima A gente ia se encontrar aí A gente ia se encontrar